A Matinta Pereira é uma personagem lendária, principalmente aqui em Marabá, onde ela surge das matas, ela surge do rio e vem mostrar para todas as famílias, ribeirinhas, locais, que nós precisamos cuidar dessa mata, dessa beleza que nós temos aqui em Marabá. Marabá e região. Cuidemos das nossas matas, cuidemos dos nossos rios, assim como o Boto, meu amigo, assim como a cobra grande, a buiuna, assim como o pé grande, assim como eu, a Matinta, devemos ser as entidades que protegemos essas matas maravilhosas que nós temos por aqui. Cuidemos da nossa mata, irmãos, cuidemos, vestimos, vestamos essa beleza maravilhosa que temos de mata, de flora, de fauna. Eu, Matinta Pereira, aqui estou para deixar essa mensagem para vocês. Cuidemos do que é nosso. Eu tenho muita afinidade com ela, do meu eu, com a Matinta. Então, eu amo fazer essa caracterização, amo muito. Porque todo mundo acha que a Matinta, ela só aterroriza, ela passa medo. Mas por quê? Ela morou muito tempo e mora no fantástico, no fantasioso de cada criança. porque com certeza alguém deve ter visto uma velha assim na floresta e tudo começou. As lendas são assim, né? Que moram dentro de nós. E aí com isso, ela existe para proteger. Foi aquilo que eu falei lá. Muitas vezes as pessoas leem e acham que ela é só a meia trontar. É mais uma velha preta dentro da floresta. E não é, né? Ela está ali para proteger a floresta, o meio ambiente. Ela não é, né? Ela não é essa figura de aterrorizante, quando vê as unhas grandes, porque é o tempo que ela está lá. Essas marcas aqui registrando a questão da idade, da velhice, as rugas, né? O cabelo enorme. Porque eu vivo na mata, né? Mas o vestir a Matinta significa isso. Está protegendo a mata, o meio ambiente, principalmente da região norte do Brasil. Uma salva de palma para vocês, então. Muito obrigada. A Matinta Pereira, ela é uma simbologia muito bonita das lendas amazônicas. Nós temos aqui em Marabás uma pessoa que ela se veste de Matinta e ela incorpora a Matinta de forma perfeita, que é a Marluz Caetano. Então, nada mais do que no dia do folclore, nós temos Marluz Caetano interpretando a Matinta Pereira, que é uma lenda, que é uma história muito forte, e que ela interpreta de forma muito forte, que as crianças costumam se assustar e ficar encantadas, né? Elas não ficam só com medo, elas ficam assim encantadas. E isso é muito bom, porque é uma forma de fazer com que a tradição oral, a tradição folclórica, ela permaneça para ser contada e recontada para as gerações que se seguem. Matinta, 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 Matinta!